Música Algumas avenidas das cidades de Maputo e Damatola já contam com câmeras de videovigilância que estão a ser instaladas pelos municípios. O principal objetivo é reduzir a criminalidade e garantir a segurança pública. Com estas câmeras a polícia poderá ter acesso aos crimes ou infrações que neste local acontecerem e por via disso chegar aos malfeitores. De referir que este é um trabalho que está ainda numa fase preliminar.